Música Pai, vou transferir a missão para as alianças Para a união deste casal Para que haja paz, amor, harmonia, cumplicidade E se cumpram neles, se cumpram neles teus propósitos Que o Deus e o Deus não separam o amor de Jesus Pai, vou transferir a missão para as alianças Vira pra cá Isto é Renovação de votos A irmã Teresinha aceita A irmã Teresinha aceita A irmã Teresinha aceita A irmã Teresinha aceita A irmã Teresinha como sua esposa A parte da sua família Dando o Senhor Sim, aceita Alguém aqui tem alguma razão pela qual os dois não podem ser unidos O silêncio permanece para sempre Pega na aliança dela E segura a mão dela Diga boas palavras Amor, eu te amo Você é tudo pra mim Primeiro lugar Jesus e segundo você, tá bom? Amor, eu te amo Esta aliança como seu amor por ti Recebo esta aliança como seu amor por ti Em nome de Jesus Um aplauso pro Senhor Recebo esta aliança como seu amor por ti Recebo esta aliança como seu amor por ti Recebo esta aliança como seu amor por ti Em nome de Jesus Em nome de Jesus Este é um símbolo e símbolo Pode colocar E diante de Deus e da igreja Como representante de Jesus Cristo Eu vos declaro marido e mulher E o que Deus uniu não separa o homem Sejam felizes Sejam prósperos Deus abençoe a sua família Filhos e netos E esta prosperidade E que os usem para a sua dor Em nome de Jesus Todo ataque verde Norte e sul Este e oeste contra vocês Não prosperam Em nome de Jesus E agora Saúde a ela E com este gesto Declaro bênção para todos os lares que estão aqui Você que é casado E receba restauração e paz Desse lar Você que não é Deus colocou a mulher Sera no seu caminho Receba o seu casamento Você vê que assiste a nome de Jesus O maldeus Se testemunha Aoram Este não é fácil 5ª e 7ª e espera o procedimento 5ª e 7ª e espera o procedimento Chega o homem de Jesus e ainda com o apóstolo, que nós tanto amamos, é o nosso pai espiritual. Eu sigo esse apóstolo já faz seis anos e eu sempre falava assim, um dia ainda eu vou lá para o apóstolo para não poder casar lá e não sabia que o pai não foi lá, mas fui aqui. Eu vim de Campo Grande, há umas dez horas e nós viemos um cansaço total, mais ou menos a pena, porque o Senhor é tudo para nós. Eu vos amo, chego as mãos todos a ver vocês de casar, em nome de Jesus, sede fortíssimos em tudo o que fizeram, com as mãos, com tudo o que tocaram, em nome de Jesus. Eu me chamo Salsídios de Oliveira Vieira, hoje foi um dia especial para mim, para minha esposa, que nós viemos de Campo Grande, Mato Cruz do Sul. O nosso desejo era casar e o apóstolo Honório Vitante foi hoje o nosso pai espiritual e o desejo nosso era ir para Moçambique para poder casar lá. Mas como não deu, nós viemos para cá e nós seguimos e ele fez hoje o nosso casamento aqui. Obrigado. Eu dou glória a Deus por hoje, por o apóstolo, o pai Honório, ter celebrado a nossa união. É uma honra para nós ter o nosso pai neste momento tão marcante nas nossas vidas.